HAAH! Show me the direction to dos barritos! HAAH! SHOW ME THE DIRECTION TO DOES VARIETO! HAHA, BIENVENIDO SÁNIA CREIPSA! DAME TU COSITA! DAME TU COSITA! DAME TU COSITA! DAME TU COSITA! Oh, 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 oh DAME TU COSITA! DAME TU COSITA! MUERDE PARA QUI? MUERDE PARA É? DAME TU COSITA! DAME TU COSITA! Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe! O que você disse? Dê-me a sua 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 efeira. Ah! Você vô dizer isso para mim. Eu só tenho 9 anos. Eu vou chamar a internet. Dê-me uma que está bem bonita, Mãe! Precisamos de construir uma grande parede. Eu gosto de como você lhe define. Move, seu pan pra me grita. Ah! Bem-vindo a LACRIPTA! DAME TU COSITA DAME TU COSITA Joh完了